Que nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista Que nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E eu já dancei, hoje sofrer, e minha cota agora é sorrir Leva pra longe quem quer me sugar, traz pra perto de mim, ou quem vai progredir Eu tô tranquilo, dessas aí, que não interessa falar que me ama Nossa Viela, que todas amigas, na mesma ousadia que tá na minha cama Eu nem me iluto, mas em buceta, eu posso querer, mas até tô tranquilo No sapatinho, cada um na encrenca, no sonho da hora e lançar mais de cinto Eu mando papo, naça real, quero progresso pra minha coroa E dela juntando com meus mãozinhos, bem longe do crime dessa vida louca E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente, entra na mente, somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista Nós é inteligente, tenta na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão não vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente Caralho, sua negra tá produzindo demais E eu já cansei, hoje sofrer, e minha cota agora é sorrir Leva pra longe, quem quer me sugar, traz pra perto de mim, ou quem vai progredir Eu tô tranquilo, dessas aí, que não interessa falar quem me ama Nossa Biela, que todas amigas, na mesma ousadia que tá na minha cama Eu nem me iludo, mas em buceta, eu posso querer, mas até tô tranquilo No sapatinho, cadona, encrenca, no sonho da hora e lança mais te ensina Eu mando papo, faça real, quero progresso pra minha coroa Vem ela, juntona com meus irmãozinho, bem longe do crime dessa vida louca E nós é inteligente, tenta na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir alinhado, meu conto, senão, nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente Caralho, sua meca tá produzindo demais Ae, quem foi do que sabe, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Então toma